Fala galera, hoje vou mostrar como é que faz uma panqueca proteica, ela é bem fácil de fazer, são poucos ingredientes que você vai usar, rapidinho, você tem uma refeição bem completa, bem saborosa e saudável também. Você vai precisar de pelo menos 40 gramas de aveia, canela, uma banana, 3 ovos, uma gema e 3 claras, um liquidificador, pasta de amendoim, bicarbonato de sódio. Joguei a banana, joguei as duas gemas e as 3 claras, 40 gramas de aveia. Canela, bicarbonato de sódio você só usa um pouquinho para ela crescer um pouco. Só boto um pingo de azeite de oliva e dou aquela espalhada. É ter fome, mas mesmo assim eu gosto de fazer que fica mais molhadinho. Aí você faz panquecas pequenas, você vai ver que depois é melhor, porque se você fizer uma só grande vai ficar ruim de virar e tal, e fazendo várias pequenas você consegue fazer aquele montinho assim, fica bem da hora. Essa deu uma tostadinha, mas não dá nada. Finalmente pronto, agora eu vou comer, porque eu tô morrendo de fome. Tchau. 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 Tchau.